Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado, já peço para vocês que na entrada do vídeo vai me deixar o seu like, se inscreva aí rapaziada, ativa o sininho, compartilha o máximo, rolezão de voyagem, o jeito que vocês curtem das antigas Aquele dia então rapaziada, será que bate uma meta de 300 likes no vídeo? Compartilha, estamos quase batendo 18 mil inscritos, quase rapaziada, quase, número tão sonhado, sonhei muito com esse momento de chegar perto dos 18 mil, estamos quase batendo aí Vamos bater mano, logo logo, se Deus quiser, e rapaziada, hoje eu estou com um assunto aqui mano, que muitos de vocês, eu acho que não soube muito né mano, mas Rapaziada, eu já fui humilhado por ter um voyagem quadrado rapaziada, eu vou falar para vocês mano, é complicado, vocês que tem carro quadrado, carro antigo, sabem do que eu estou falando Já fui humilhado desde estabelecimento que vende peça, no carro, desde loja que vende tinta para pintar o carro, quando eu fui fazer a funilaria do carro também Fui desmerecido aí pelo dono da loja, né, que aí inclusive eu postei um vídeo ainda no canal, falando sobre esse dia mano, esse dia que eu fui lá, saí super triste, chorei pra caramba Porque eu fui desmerecido na cara dura mano, tá ligado? Então muitos de vocês que tem carro quadrado já passou por algum momento difícil mano, alguma humilhação Tanto no estabelecimento, como as pessoas também né mano, as pessoas tiraram você, inclusive a mulherada também né mano, porque vocês sabem que existem muitas mulheres aí que desmerecem você só porque você tem um carro antigo E aí muitos de vocês devem estar se perguntando, ah mas já aconteceu já de você ser tirado assim pelas mulheres assim, por ter um carro quadrado, um carro antigo Já te tiraram na sua cara? Rapaziada, já mano, isso daí já aconteceu comigo, já me tiraram na minha cara, já, já me humilharam E já fui abandonado no meio do caminho também, por pessoas que falavam que era meu amigo na hora que o carro dava problema, não aparecia um pra ajudar Não tinha um pra atender o telefone lá pra me fortalecer, nem perguntava nada Então a gente vai apanhando e aprendendo na vida né mano, que nem sempre as coisas são do jeito que a gente pensa né mano Às vezes a gente é uma pessoa boa com as outras pessoas, mas outras pessoas não pensam a mesma coisa que a gente velho, a gente tem que entender isso Nem todos estão correndo com você mano, às vezes as pessoas estão do seu lado ali velho, só por tá né, mas na hora difícil, na hora que a fase difícil chega, as pessoas correm Então mano, eu falo muito cara, eu falo muito, mano, seja você mesmo mano, cuide de você mano, você é a sua melhor companhia Porque na pior fase da sua vida, quem vai estar com você é você e você mano, tá ligado Aí tipo assim, o pai e sua mãe também né mano, mas eu falo assim mais em questão de amizade, essas coisas, entendeu E já fui sim humilhado por mulher também mano, já fui, já levei aqueles porro na cara da mulher, da mina falar assim Ah, eu não, tipo, não entro nesse tipo de carro, não gosto, não é o que eu quero, não é o que eu gosto de andar, não me sinto bem Sabe mano, e aí é engraçado velho, depois que você compra um bagulhão mais top, né, um carro mais novo Aí a mesma pessoa que tipo, um dia tirou né mano, vem com essa resposta contrária né mano Ah, vamos sair, não sei o que, não é nem assim cara, comigo não é assim Só anda no meu carro mano, aquele que passou dificuldade comigo, aquela que passou dificuldade comigo também, entendeu Não sou daqueles tipos de pessoa, aproveitador de oportunidades E eu fico bem esperto mano, às vezes eu não falo cara, mas eu sinto, eu sei de tudo E já fui cara, desmerecido em vários lugares rapaziada, todo lugar que eu chegava assim do banhajão quadrado E aí que eu me olhava assim meio de rabo de zóio Mas velho, eu não ligo mano, eu não ligo, é o que eu tenho, tá ligado Eu tenho muito orgulho de ter o banhajão quadrado Mano, se eu tivesse um Fusco, uma Brasília, eu ia andar com uma coisão Porque é assim mano, meu pai e minha mãe me ensinou a ter humildade desde pequeno mano Então humildade eu não peguei ao decorrer do tempo Daí a pessoa já nasce assim mano, já nasce na humildade E ela aprende cada vez mais com a vida mano Então humildade ela não é daquele jeito que tipo assim Ah, falar assim, ah, eu vou ser humilde daqui pra frente Entendeu Isso daí já vem da pessoa mano, eu acredito muito nisso Já vem muito do jeito da família e tudo mais Mas vocês acreditam rapaziada, que eu já levei uma dessa? Nossa cara, o estabelecimento era o que mais levava Eu e meu pai sofria pra caramba velho A gente ia pra fazer um negócio no Voyage Chegava lá dentro e tal, ô, faz isso aqui, esse aqui no carro Ô, fazemos sim Aí beleza né mano, aí a hora que chegava Ô, que carro que você tem? Aí Aí É um Voyage Mas qual Voyage? Quadrado ou mais louco? Então Voyage quadrado, qual que é o ano? 1985 Aí os caras já mudavam já o jeito de atender velho Já mudavam Já era um atendimento mais cego Pelo carro mano, vocês acreditam nisso rapaziada? E o duro mano, é que as pessoas fazem isso com as outras E nem sabem se a outra pessoa tem algumas condições Ou se a pessoa gosta mesmo do carro A pessoa não quer saber A pessoa já pensa o que? Ah, o cara tá com um carro velho O cara não vai ter dinheiro mano Pra pagar o que ele tá vindo comprar As pessoas pensam assim Mas não é bem assim mano Não é bem assim que funcionam as coisas As pessoas se enganam muito com isso E eu acho muito chato mano Quando acontece uma coisa dessa Muito chato mesmo É um bagulho desagradável cara Muito desagradável Porque o mundo não gira cara O mundo não gira Então as pessoas são assim rapaziada As pessoas são ruins mano São ruins De verdade Mas Deus é mais rapaziada Deus é mais Deus abençoa a gente cada vez mais As pessoas humildes mano Só tem a ganhar com isso Então isso vem de mim mano Eu sou humilde Gosto de pessoas simples Gosto de pessoas humildes Não desfaço É rapaziada Acabou a bateria da câmera Da GoPro mano Então colocamos a câmera Do celular mesmo Para a gente finalizar o vídeo Né velho Colocar o sincron aqui Aquele jeito Vamos finalizando o vídeo né mano Acabou a câmera da GoPro Rapaziada Você se acredita nisso mano Fazer o que velho Vamos gravando do jeito que dá né Dá pra gravar assim Vamos gravando assim Então rapaziada Humildade vem de berço É aquele jeito Mas É assim mesmo a vida né velho Nem todas as pessoas É do jeito que a gente quer Que ela seja A gente não pode cobrar Mas A gente vai na luta Não para Nunca De sonhar E a gente vai estar melhor Hoje a gente está de pola não Fih Mas foi difícil também Chegar hein Falar pra vocês Foi difícil mano Foi difícil Nada é Do dia pra noite assim Mas acontece A gente demora pra acontecer Mas quando acontece também Fih Já era mano Mas nossa É ruim Quando você vai no estabelecimento Rapaziada Vai num lugar E as pessoas Estiverem que mereceram você Tá ligado Muito ruim isso aí Muito ruim mesmo A gente se sente Se sente muito pra baixo Ai cara Fica merda Fica Fica Ficara Nossa Buracão ali Rapaziada Mano do céu Quase velho Se fosse poeira Fui pra lá Nem vi o carro da mulher Vindo Também estava com o farol Apagado também velho Você acredita Já estava com o farolzinho Apagado O carro Aí quebra as pernas também Fica É louco Mas deixa aí Rapaziada Vamos que vamos Pode parar Será que o carro ali parou? Ah não Só parou Vamos que vamos Deixa muito like Se inscreva Compartilha o máximo Vai fortalecer demais A caminhada nova Minha nave mano Você é lanca tio É carro quadrado Você é carro Doando Galando Vai lá Cara Vamos 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 ver o vídeo, né, rapaziada Deixa muito like, se inscreva e ative o sininho E é nóis Se você já foi tirado, humilhado em alguma loja Ou por mulher, ou pelas pessoas Ou pros amigos Mano, vocês deixam nos comentários que eu vou ver todos os comentários de vocês Demorou, rapaziada? Tamo junto, é nóis, obrigado por tudo Fui mesmo E aí